Oi, queris! Vocês que me seguem sabem que eu tenho muito respeito pela Mary Kay, uma marca com a qual eu trabalhei já. Trabalhei em fragrâncias e tive o prazer de conhecer muitas pessoas maravilhosas lá. E eles lançaram esta linha, que é a linha Fearlessly, sobre a qual eu não tinha falado com vocês ainda. Eles trouxeram para o Brasil em março uma linha composta de três produtos e, pelo que eu entendo, o conceito principal foi baseado na própria fundadora da marca, que é a Mary Kay Ash. A Mary Kay era uma pessoa forte, firme, de personalidade marcante e ela incitava as pessoas a terem coragem, que é o que significa o nome Fearlessly. Não ter medo, ser destemido. Em que formas ser destemido? Bom, eu quis trazer essa linha para vocês porque eu adoro coisas com conteúdo e conteúdo do bom. E um conceito tão forte que empodere as mulheres tem que estar entre os meus preferidos. Ela tem três fragrâncias diferenciadas. Eu fiz umas anotações para não me perder em questões de ingredientes, detalhes. Eu gastei bastante tempo cheirando essas fragrâncias, me preparando para fazer esse vídeo para vocês. Então, eu não queria perder nenhum detalhe. Começa que os frascos já são lindíssimos, né? Eles são uma joia em si e todos eles têm um pouco de significado. Vamos falar sobre a Live Fearlessly. A Live é uma fragrância que se apresenta em amarelo e o amarelo tem a cor da terra, da força por trás da busca dos seus ideais, dos seus sonhos. Eu estava vendo um vídeo sobre a Linda Song, que é a criadora desse perfume. Ela fez um vídeo para a Mary Kay e ela diz que o conceito para ela é muito sobre a determinação da mulher. E muitas das inspirações por trás desse conceito e por trás da fragrância que foi feita vem de citações da própria Mary Kay Ash, em que coragem é a arte de fazer tudo com muito primor, sem parar para dar uma importância demais para as dificuldades que você vai encontrar pelo caminho. Ai, que coisa linda isso! Isso ajuda muito a gente a pensar nas nossas próprias dificuldades. E quantas vezes a gente se acovarda, não porque a gente não tenha a coragem necessária, mas porque há muitos empecilhos no caminho, eles sempre vão acontecer. Mas talvez você, se empoderando de uma forma como os conceitos que a Mary Kay está trazendo, podem te ajudar a pensar e também a refletir sobre esse assunto. E o cheiro que tem por trás dessa fragrância? Bom, a Linda Song é uma perfumista bastante jovem, ela tem por volta de 30 e poucos anos e ela é formada na Escola de Perfumaria da Givodan. Ela criou essa fragrância falando um pouco sobre os florais amadeirados. Os florais têm muito a questão da feminilidade que trazem essa visão da mulher sempre. Os florais sempre vão representar a feminilidade e a forma de ver as mulheres com delicadeza. Uma coisa que eu percebi é que a rosa de maio é um dos ingredientes que permeia todas as três fragrâncias, como se fosse um coração feminino. Então, certamente, a Liv Fearlessly tem rosa de maio, que traz essa delicadeza, feminilidade. Mas ela tem também notas de musk, de madeiras no fundo, porque ela é um floral amadeirado, que deixa ela bastante intensa. É uma fragrância que fica deliciosa sobre a pele. Eu estou com as três sobre a pele e a Liv já está entrando na fase de fundo, porque eu passei há muito tempo, então agora você sente bem as madeiras nesta fragrância. Uma delícia! E ela é super refrescante de saída. Ela contém bergamota, gengibre, que são notas bastante limpas e gostosas de você sentir numa fragrância. Depois, nós vamos para uma fragrância que eu amei, porque a gente tem essa coisa assim de preferência, né? Não é preferência pelo conceito, é preferência por direções olfativas. Esse aqui, o Love Fearlessly, é um floral gourmand. E o floral gourmand, ele é intenso, caloroso. Veja só, a tampa parece um coração abstrato. Ai, achei muito fofo! É igual arte, a gente analisar pinturas, uma escultura, e o frasco não deixa de ser uma obra de arte. A coloração vermelha representa também o calor e a intensidade do amor. Essa fragrância tem saída de pimenta rosa, bergamota, e contém a rosa de maio também, que está dentro dessa característica da linha Fearlessly, de ter a feminilidade da rosa. Trazer a feminilidade para a linha. Ela não é melada, gente. Ela é gourmand, é um floral gourmand, mas não é melado. Eu não gosto daquelas fragrâncias stick, sabe? Aquilo que você põe e parece que você está grudando sobre a pele. Não, ela não é assim. Ela é um floral lindo, gostoso, que fica muito sobre a pele. Ai, gostoso! É desse tipo de família que eu gosto, que é um floral gourmand, eu adoro. E é gostoso também para o Brasil, porque não é uma fragrância que fica grudenta. Ai, uma delícia! Vocês vão amar! E por último, eu deixei a última, porque sem dúvida essa é a minha preferida. Olha esse frasco, que coisa mais linda! A tampa já é pontiaguda, estão vendo aqui que ela é mais pontuda? Isso eles fizeram para indicar que essa mulher pode ir longe, que ela pode usar os seus dreams, os seus sonhos, bem longe. Ela não precisa querer ficar sempre em plano baixo. Ela pode alcançar seus sonhos. E o verde do frasco simboliza a esperança de sonhar alto. Eu achei bárbaro esse conceito. E fora esse conceito, esse cheiro, coisa gostosa. Eu passei ele aqui, vamos ver como ele está. Uh, gostosura! Ele já está na fase de fundo, já tem mais de três horas que eu passei. Essa fragrância, também como as outras, contém como flor a rosa de maio. É uma flor que permeia as três fragrâncias. Mas tem um fundo que eles dizem de flor de patchouli. Em geral, quando eles falam flor de patchouli, eles querem dizer que tem uma quantidade de patchouli, mas menor. Não é uma quantidade tão intensa. É uma representação da flor do patchouli. O óleo de patchouli está usado aqui com bastante intensidade, mas na medida certa, para não passar do ponto. Ele é um chipre gourmand, então é um chipre que fica gostosinho, com aquelas notas adocicadas, gostosas, resinosas. Tem cedro, tem benjoim, e essas notas. Normalmente, para mim, ficam super deliciosas. É uma saída super fresca de bergamota, mas com fundo quente e gourmand. Gente, eu adorei essa linha. Acho que é uma linha super interessante para vocês conhecerem. A Mary Kay tem trazido não só maquiagens, como fragrâncias fascinantes. E essas três estão entre o meu portfólio de fragrâncias diárias. Eu adoro a Dream. A Dream, para mim, fala mais comigo, porque é o tipo de fragrância que eu gosto. E como é um chipre gourmand, não é aquele chipre clássico, que tem musgo, ou uma quantidade de patchouli muito intensa, que começa a sobrecarregar uma fragrância. Dá para você usar muito bem de dia, e no verão também. A Lover, divina, também amei. E a Liv é uma fragrância um pouco mais fresca e um pouco mais romântica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente gravou aqui fora, então tem um pouco de barulho dos cachorros, tem um pouco de moscas passando, que são as visitantes do meu jardim. Um beijo para vocês e até a próxima!